Olá, trader, olá, amigo investidor, sou o Leonardo Dutra, analista de valores imobiliários. Vamos ver o que temos para hoje de importante para os mercados. Então, em âmbito internacional, a gente teve a acusação de que Donald Trump divulgou informações altamente confidenciais ao ministro das relações exteriores da Rússia. E sobre uma operação planejada contra o Estado do Islam, e quem disse isso foram dois oficiais norte-americanos ontem, na segunda-feira. Acaba mergulhando a Casa Branca em mais uma controvérsia, em um ambiente de incerteza, ainda com relação a Donald Trump. Embora isso daí tenha sido reportado pela sua equipe como uma notícia falsa, uma notícia fake, que foi de fato divulgada. Então, temos esse primeiro ponto aí, nessa manhã, talvez um ponto mais importante. No início do dia, muito dado aí que veio saindo também na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na verdade, dados, indicadores econômicos. dados de IPC, dados de índice de preço ao consumidor, que veio ali, na verdade, bem dentro do esperado. Os dados que vieram no Reino Unido, bem dentro do esperado. A gente teve alguns dados também na Europa, como o PIB, também, que veio dentro do esperado, 1,7% do crescimento do PIB anual, 0,5% do PIB primestral. Balança comercial que veio bem acima do esperado, na verdade, 30,9 bilhões, ante ao esperado, que era 26,5 bilhões. Hoje, de indicadores importantes para estar saindo ao longo do dia, licenças de construção nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, produção industrial, às 10h15. Então, acredito que serão os indicadores com maior relevância, que devem trazer maior volatilidade para o mercado ao longo do dia. Neste início de dia, temos aí o S&P e o Dow Futuro. Na verdade, o S&P seguindo um pouco mais estável, 0,06%. De alta, os índices europeus bem estáveis, alguns de Londres, a Bolsa de Londres, subindo 0,63%. A gente tem o Eurostock subindo 0,03%, alguns índices caindo um pouco mais. Então, a gente tem o mercado um pouco mais balanceado, um pouco mais estável, sem tantos eventos, sem tantas notícias para estar saindo ao longo do dia. No cenário interno, aqui na parte política, não temos nada ali na agenda da Câmara também tão importante. Na verdade, a gente tem uma votação às 14h para votar a PLP 5415, que regulariza os incentivos fiscais, justamente para combater a guerra fiscal entre os estados. Talvez a condição política que hoje ficará em evidência. Bom, vamos aqui para a parte gráficos, pontos técnicos no mercado. Então, a gente tem aqui o nosso índice futuro na tela. Trabalhando aqui, eu vou colocar o IBOV para a gente trabalhar basicamente com o nosso índice Bovespa. Ontem chegou o mercado a fazer nova máxima. A gente sentiu dificuldade agora do mercado passar desses níveis, um ponto de resistência aqui bem significativo. Vai se aproximando ao topo do semanal. Chegou a um ponto que a gente supunha ser um ponto mais forte para ele, nessa região de 68,468,500. Poderia ainda abrir espaço até os 69,500. Contudo, a gente vê essa dificuldade pelo fato do diário acabar ficando bem esticado. Ponto importante aqui para mim, no índice hoje, principalmente se ele perder 68,064, ele abre espaço para iniciar o movimento corretivo. E aí a gente ter o mercado tomando um pouco mais de fôlego. Acredito que abrindo espaço também para testar os 66,850. No dólar futuro, mercado ainda consolidado, tentou fazer o rompimento do suporte ontem aqui dos 31,15. Não conseguiu fazer esse rompimento. Na verdade, ele fez o rompimento, segurou acima desse nível. É importante que ele fechasse abaixo aqui dos 31,15. Já jogou um martelo aqui nessa região. Então, se de fato ele passar os 31,25,5, pode sugerir uma boa correção. E ainda que o mercado continue preso dentro desses níveis. Com o próximo ponto de suporte, ali nos 31,49. Então, esses são os principais pontos para hoje, as principais notícias. Espero que vocês possam fazer bons proveitos para suas operações hoje. Então, um grande abraço, nos vemos numa próxima edição. Obrigado a todos. Se tiverem gostado, clique em curtir, compartilhe, se inscrevam no canal. E no mais é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.